Existem essa, vamos dizer, brigazinha, higiene ocupacional, higiene industrial, no dia do sol tá a mesma coisa, mas nos Estados Unidos o pessoal realmente chama de industrial hygiene ao invés de occupational hygiene, então... Olá, sejam bem-vindos para a pausa para respirar, o coche semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo, eu sou o Douglas, eu sou a Gabriela e eu sou o Leandro. Hoje a gente vai falar um tema que é engraçado porque nos Estados Unidos, em inglês, a higiene ocupacional na verdade é higiene industrial, então eles focam como na indústria, mas a gente sabe que todos os riscos são em outros lugares também. Então a gente levantou aqui alguns lugares de riscos que não são usuais. Como eu te falei, as higiene ocupacional não estão na indústria, mas só para a gente dar uma base aqui, que apenas 8,8% dos trabalhadores dos Estados Unidos estão na indústria tradicional, isso que faz com que mais de 80% estão em outras áreas. Então eu te levantou alguns aqui para a gente discutir e também se você tiver mais algumas... Tá, legal. É, porque é até bom o pessoal ficar por dentro aí, existem essas, vamos dizer, brigas em higiene ocupacional, higiene industrial, mas se o Brasil é a mesma coisa, mas nos Estados Unidos o pessoal realmente chama de industrial higiene ao invés de occupational higiene, então é bem comum, mas esse dado eu não sabia não, 8% só que está na indústria tradicional. Isso, nos Estados Unidos, né? Mas daqui provavelmente deve ser até maior, se eu guiar. É, mas legal, vamos ver o que vocês prepararam, vamos discutir alguns aí. É, vamos lá, primeiro, o que é muito, em qualquer lugar praticamente vai ter, tem, não tanto na indústria, mas não é tão, os focos são diferentes, mas é parte de limpeza. Limpeza industrial, limpeza... Limpeza, comércio, escritório, indústria, que assim, é algo que está em qualquer lugar vai ter, né? A gente fazendo apenas limpeza básica dos lugares, então o que você vê de risco nesse essa situação. Cara, pra mim, quando se fala em limpeza, o meu maior receio quanto a isso são as misturinhas que geralmente o pessoal trabalha com isso aí e faz. Porque em tese, se a gente pega um produto domo sanitário, né, que é feito pra uso em casa mesmo, ele já é pensado pra que ele não ofereça risco pra aquelas pessoas que estão usando. Até porque, muitos vezes, você vai lá na prateleira do supermercado, né, e compra e leva pra casa. Você não tem FISP, você não tem nada. Mas o problema é, a gente costuma ver o pessoal, ah, deixa eu misturar esse aqui com aquele líquido do negócio. Aí começa a ter problema, né, porque pode ser que aí tenha algum tipo de reação química dos componentes que estão ali nesse produto químico e aí pode liberar alguma coisa que seja realmente muito tóxico. é, teve um caso, alguém me contou, eu conto milagre, mas não conto sangue, né, daqueles na série, porque eu não lembro, brincadeira. Alguém me contou que teve um acidente muito grave, até foi dentro de casa que teve uma dona de casa ou alguém, assim, que foi limpar o vaso sanitário com esses produtos. e aí ela usou um produto desses e depois jogou a água sanitária por cima e tudo. então teve uma reação de cloro com algum produto ali que estava nesse outro... afetando. porque aí nessas horas que vão ter os maiores acidentes, né. Falando de riscos químicos, eu preocuparia muito com a via de absorção pele, porque às vezes o pessoal acha, ah, aqui não tem nada, não sei o que lá, mas você tem algum produto que pode causar alguma dermatose, alguma dermatite, etc. então eles já são pensados para não causar isso, exceto aqueles produtos risco 2, que aí já são cáusticos ou podem causar algum tipo de queimadura, etc. mas os produtos de prateleira que a gente vê aí no supermercado, de modo geral, eles são pensados para isso, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com... aí foge um pouco de higiene ocupacional, mas eu falaria da área da ergonomia. A ergonomia costuma ser um grande problema para esses tipos de trabalho de limpeza que o pessoal faz de qualquer jeito, vai... fica às vezes em posições que não favorecem muito, durante muito tempo, trabalho repetitivo... então isso aí, quer queira quer não, a definição intrínseca de higiene ocupacional na ergonomia não está, mas como profissionais de saúde, né, a gente cuida da saúde dos trabalhadores, é... a gente tem que pensar na ergonomia. um dado interessante que, talvez, por causa desse tipo de indústria aí, eu estava... semana passada, a gente está falando hoje no dia 24 de outubro, né, no final de semana passada, teve a reunião do grupo técnico de higiene ocupacional, e a gente teve a presença de um higiene ocupacional que, na minha visão, é... eu acho que eu posso falar que o Álvaro é o melhor do Brasil, se não disparar, ele é CIH, foi um dos primeiros, se não for o primeiro brasileiro a conseguir isso, ele... literalmente, ele está na indústria, então ele está aplicando higiene ocupacional, então por isso que eu gosto muito daqueles que não são só acadêmicos, né, teóricos, não, ele é um cara prático que usa no dia... o dia a dia, e ele trouxe um dado que foi muito interessante, que segundo a OMS, porque higiene ocupacional está relacionada à OMS, ele estava falando que para cada acidente, que é segurança do trabalho, acidente, existem sete doenças ocupacionais, olha para você ver a disparidade, talvez por causa de questõezinhas como essa, o pessoal não reconhece bem o risco, não sabe que existe um risco ali, e estão muito preocupados com os acidentes, que os acidentes são imediatos, né, às vezes as doenças ocupacionais ocorrem no longo prazo, e se a gente pensar aqui, quantas ainda dessas doenças não foram relacionadas a uma doença ocupacional? Pode ser essa relação, mas vocês acharam mais alguma coisa em relação a esse material? O que vocês... É, tem aqueles riscos comuns dos produtos, né, que são mais comuns de encontrar nele, né, tem o cloro, que é o mais utilizado, apesar de que não é também o agente que mais gera risco nessas situações, dia a dia, né, tem o drogues de sódio também é o mesmo caso, tá solubilizado, aquele possível riscos, e tem alguns diversos produtos que tem ascas também, né, então tem que verificar como que é usado também, igual você falou, combinações. É só... É, um produto que às vezes é muito comum que o pessoal pergunta é às vezes o álcool, né, álcool GL 90, etc, 96 grau, um gase do saque, né, que é mais ou menos, aproximadamente 96%, né, vamos colocar assim pra não complicar a nossa vida aqui pra fazer, saber a composição dela, né, Finge aí que é 96, mas é algo que o próximo dia, quando a gente fala graus GL, que é graus GL do saque 96, o pessoal fala, ah, usa o álcool, o álcool em gel pra limpeza, tem que fazer monitoramento do etanol, etc. Então assim, se a gente for fazer uma análise crítica, a gente tá falando de um limite, a CGH de 1000 ppm, o estel, né, a etanol, então assim, na minha visão também é um risco, na maioria dessas vezes, irrelevante, porque a pessoa vai ter uma flamelinha molhada... É, tem que ver a situação, né, tem que ver casos que a pessoa foi quando eu ir pra bancada, mas também, passando, jogava tanto álcool que ficava evaporando... É, não pode também derrar uma garrafa, né, então eu tô falando de uma situação que ela morde o paninho e dá uma rumpada no vidro, né, assim, né, situações normais, assim, mas se despejar uma garrafa aí pode ser que esteja realmente relativo, mas vamos supor, molhou uma flanela pra limpar uma superfície, uma bancada, um vidro, alguma coisa assim, essas expulsões são, frente ao limite, são desprezíveis, né, apesar de ele ser altamente volátil, o etanol, então, tem essas questões, mas, no geral, como eu falei assim, esses produtos são feitos para que o trabalhador não fique exposto, né, não pode combinar igual vocês falaram, que aí pode dar problema. E às vezes as pessoas têm uma impressão errada, igual chegou aqui pra gente essa semana na Analytics, uma composição de um detergente, e aí era algo do tipo benzeno, sulfonato, de alguma coisa. A pessoa lê o benzeno ali, ela já acha que é benzeno e quer avaliar, e tá vendo o risco onde não tem, né, que é um sal, ele é bem ofensivo, inclusive. É, não, isso aí é o que eu falo, né, tá isso no livro, tá isso no curso, a questão, já fiz live sobre nomenclaturas, eu sempre boto isso, então, pessoal, não é, não é querendo ser chato nesse assunto, mas, assim, não fica inventando caraminholas, não, tipo, o maior problema que eu acho dos riscos químicos é que as pessoas tentam inventar moda no negócio. É, viu o nome benzeno no negócio, viu o nome cloro, flúor, e aí já quer sair medindo o negócio. Não, tem que ter um entendimento de química nessa história, né, esse caso passou também comigo, era um detergente clorado, e a pessoa queria fazer, mas queria fazer uma análise de cloro, CL2, né, gás cloro. Eu falei assim, não tem cloro, mas tem, tá no nome, cloro, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, é o átomo de cloro que tá ligado ali naquela molécula, geralmente uma molécula grande, né, e tem mano, mas tem cloro, tem cloro, eu falei assim, tá, mas tem um átomo de cloro, não tem um cloro gasoso que gera o risco. Então, a gente ficar cuidado só com isso, falar, tem o nome benzeno sulfonato de sódio, por exemplo, do decilbenzeno sulfonato de sódio, isso é uma coisa, né, totalmente diferente do benzeno, da molécula de benzeno. A mesma coisa que eu dei o exemplo é outro, a gente que também gera confusão, são os derivados de benzeno também até, que são toxos, mas você pega assim o tolueno, o metilbenzeno, o estireno, né, que é o, é, o chileno, que é dimetilbenzeno, o estireno agora, né, o nome é, é, locadeira, 2CH3 benzeno, é o isopropil, não, isopropil é o comendo. É, isopropil benzeno, que é o comendo, por exemplo, aí as pessoas ficam, ah, eu tenho que fazer mais benzeno dessas substâncias? Não, são moléculas totalmente diferentes, não é porque tem o nome benzeno nela que vai ter o benzeno, a toxicidade totalmente. Quando você já substitui um átomo ali, a substância torna-se outra, né, totalmente diferente. Então, a gente tem que entender bem isso. E eu vou ficar devendo aí a luz do... Do estireno. Do estireno, qual o nome é, que agora falhou. Mas aí tem o benzeno aí também. É, tem alguma coisa benzena. É, eu esqueci o nome desse radical, quando é CH2 e CH3. Enfim, a gente também tem o perol de hidrogênio, que é usado pra limpeza às vezes também. Ah, perol de hidrogênio, é, mas aí o perol de hidrogênio é um líquido que tende a se decompor muito naturalmente em oxigênio e água. Então, assim, as concentrações devem ser baixas e devem ser só de uma agente acepciante ou uma agente oxidante, né. Então, tanto é que se você, por exemplo, tiver um machucado e tiver gotículas de sangue aí, uma forma de tirar uma mancha, você coloca algumas gotículas, gotinhas de água sanitária, água oxigenada nela. Porque ele tende a oxidar. Então, isso aí são literalmente desprezível. Não me preocupar com a exposição a perol de hidrogênio em situações com mais gênio. Lembrando, gente, só pra gente fazer aqui, pra botar bem claro que a gente tá falando aqui de produtos de limpeza doméstica. Quando você vai pra limpeza industrial, aí o negócio muda. E a gente tá falando realmente de coisas que podem ser agressivas e, sim, muito poxa. A gente tá falando aqui de produtinho de prateleira que você vai lá no supermercado e pega, né. Enquanto você vai pra limpeza industrial, aí você pode ter indústria de alimentos muito asperacéticos, hidrossódio em altíssimas concentrações, que aí, com temperatura, que aí podem ocorrer exposições, etc. Então, a gente tá falando de um caso um pouquinho mais tranquilo, né. O estireno, então, é o vinil benzeno, o senhor Google. Ah, estireno é ótimo. Isso aí. Vinil benzeno. E, afinal, no outro setor é também aliado à limpeza, limpeza de piscina. Uhum. Então, é muito comum, né, clubes, residências, condomínios também. E quais seriam os riscos mais comuns neste caso? Então, lá, quando a gente tá falando dessas piscinas, eu me preocuparia mais com aquelas piscinas que estão em ambientes fechados. Essas, assim, essas piscinas de ambiente aberto, realmente, pra mim, são pontuais as exposições ali. Você pega, pelo menos, o que eu ouvi de treinamento de piscina. Até hoje, a pessoa, piscinas de casa, o pessoal vai pegar o cloro líquido, às vezes, vai colocar na piscina. Tem uma pastilha. É, pastilha, mas tem um livro, pessoal, ou em piscinas maiores, de clubes, etc., o pessoal joga o cloro granulado. Ali, você não tem a exposição ao hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, você não tem, porque os partilhos são de tamanho gigantesco, ninguém vai respirar aquilo, mas se você colocar isso aí em um ambiente fechado, que a ventilação é ruim, a taxa de liberação de cloro ao longo do tempo, esse cloro pode se acumular e epoar, e pode ser um problema. Que teve um acidente em uma academia, recentemente, que foi o pessoal usando o cloro granulado, o ambiente era fechado, e eles fizeram a misturinha. E aí, houve um excesso de liberação de cloro, então, algumas pessoas faleceram entre alunos que estavam lá dentro, e foi exposições muito altas, de curta duração. Então, foi porque o ambiente era completamente fechado, a ventilação era ruim, e fizeram a misturinha, e é igual o Rodrigo falou, o ácido acético lá aumentou a taxa de liberação de cloro, quando a gente está falando da piscina, a quantidade de cloro, de hipoclorito de cálcio, de sódio que a gente tem colocado ali é bem maior, então você pode ter uma concentração de cloro gasoso ali relevante. É normal se colocar os ácidos para a neutralização, né? Exatamente, porque quando você vai na piscina, você tem que ter um pH bem equilibrado, então quando... Eu acho que eu comecei a gostar de química quando eu vi isso, quando o pessoal, o indicador ácido-base, pegava aquelas piscinhas lá, colocava as gotinhas, eu ficava olhando, o que que é isso, que a gente depois desse tudo aqui vai dizer a coisa mais básica de química que ele tem, né? E as escalazinhas do lado, o pessoal acerta o pH antes de colocar cloro. Então se o pH da água da piscina ali não estiver bem acertado ou se ele estiver muito ácido, pode ser que ocorra uma liberação mais alta de cloro e pode ter os problemas. Então, na minha cabeça agora vem mais esses agentes aí que são o hipoclorito, tem mais algum agente que vocês viram atualmente para cima. Tem também as bases, quando está muito ácido, por causa das barrilhas também e algecidas, e tem algecidas também, não é assim, nada de tão específico. É, algecidas vai ser bactericidas em moléculas grandes que vão estar dissolvidas em água, você vai colocar, e deve ter algum floculante também, né? Sim, sulfato de alumínio, esse tipo de coisa é usado para flocular, até mesmo a barrilha ajuda para a população. É, porque deve acertar o pH, para que tenha um pH ótimo de floculação, então para o pessoal entender que floculação é quando joga aquele material na piscina e depois no outro dia você volta lá e está tudo no fundo da piscina para você aspirar. Então você floculou, formou um material mais denso, maior e depois tudo no fundo da piscina. Gosto de estar falando, é carbonato de sódio, que é utilizado na barrilha, também você vai ter partículas de tamanho gigantesco, ninguém vai respirar, se jogou lá não vai gerar tantas exposições. O sulfato de alumínio, mesma coisa, né? Às vezes ele vai estar até líquido, né? Pode ser a solução, né? Pode estar na solução, jogou lá dele também, então não vejo essas exposições. Minha preocupação maior aí seria ambientes fechados com devido à liberação de cloro e o pH não está muito certo da piscina dele. Outro negócio que você falou com o do outro tipo de exposição, se a gente for aberto também tem o sol, então... Ah, sim, eu estou me atendo aqui só aos quilos, né? Mas dependendo, se o cara trabalha perto próxima à casa de máquinas, às vezes pode ter um ruído ali também, e a gente pensar... E lembrando a briga eterna, né? Do calor. Gosto de falar desse pessoal só aí. Entra ou não entra o IBUTG, né? Nessa história aí. Na minha interpretação, como higienista e maiorista, vai ter um tema também na reunião do IBUTG, claro que entra. O IBUTG está lá, então tem uma carga solar que é da calor radiante, que é o calor do sol, então entra assim. Apesar que para aposentadoria especial, não só fonte artificial, mas o sol, no caso, para prevenção, pode causar um metabolismo, devido ao metabolismo, causar um estresse térmico. Então, tem que levar em consideração, além de proteção pele, né? A gente pode ter exposições, queimaduras solares aí, se o pessoal estiver do lado de fora dessa brincadeira. É, e hoje é comum utilizar também alguns algicidas e também bactericidas, alguns agentes para controlar fungos e etc. Aí complica um pouco mais, porque a composição é muito variada, né? É bom sempre ter acesso à composição adequada e procurar alguém que entenda do assunto para verificar qual que tem que ser a proteção para a aplicação desse produto. Exatamente. Mas assim, fazendo uma leitura externa sem conhecer exatamente a composição desse produto. Se é um produto que você está colocando na água, que vai ser uma água depois que você vai utilizar para banho e tudo, partes do pressuposto que, se for utilizado tudo conforme recomendação do fabricante, ele não venha causar dano a esses trabalhadores, né? Porque senão ele não ia liberar a piscina para ninguém entrar lá dentro. Então assim, tem parte desse pressuposto que seguiu a receita, está fazendo direitinho. E geralmente essas moléculas, como a gente quer que elas continuem na água para nadar, então elas tendem a ser moléculas maiores, com baixa pressão de vapor, que não vai gerar a exposição do trabalhador. Porque senão, se ela evaporar, não vai adiantar nada, ela vai embora. Então a tendência é que ela fique ali e ature. Então, em termos respiratórios, lembrando de novo, via disposição pele, é muito importante aí utilizar luvas, materiais próprios também, para que não haja penetração via pele desses agentes, né? Exato. Quando a gente pensa, Leandro, em escritores, tem a parte da limpeza, parte de papel também, quando lá é trituração mesmo de papel, quais são os riscos mais comuns? Exato. Aí, o risco maior para mim, escritório, é a ergonomia total. Então, risco ergonômico, sem sombra de dúvida. Então, uma boa AET, né? Que deve ser feita de seguir o que está na nossa NR17, fazendo um bom levantamento ergonômico, análise ergonômica do trabalho. Então, o escritório é muito importante. Depende do tipo de escritório. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de atendentes de telefone, por exemplo, que a pessoa fica com aquele fonezinho o dia inteiro. Então, ali, pode ter uma exposição personal a ruído relevante. Então, existem métodos hoje de microfone de canal que você coloca na orelha da pessoa para medir algum tempo. Então, call centers, telefonistas. Então, pode ter um ruído significativo, uma exposição significativa. papel, a meu ver, assim... Tem que ser muito papel para ser cortado, né? E tamanho muito pequeno, né? Então, para a gente pensar. Mas, se tiver um parque gráfico com impressoras a laser, com toner, tomar cuidado em um parque gráfico maior, em que não tenha uma circulação de ar, fica de olho no ozônio. Porque essas impressoras a laser, elas podem, devido ao mecanismo de funcionamento delas, elas podem gerar ozônio no ambiente de trabalho. Mas, lembrando, de novo, né? Tem que estar na condição de muitas impressoras. Tem que ser industrial aí, também. É, industrial, se imprime muito aí. Vamos supor, botou o ar condicionado, fechou tudo, isso aí vai ficar lá. Pode ser que tenha alguma exposiçãozinha a ozônio nessa história. Não vejo. Muita gente pergunta, ah, ali o negro de fundo. Lembrando, está lá no toner, né? Não tem que pensar o que vai para o ar que essa pessoa pode respirar. Caso de limpeza, é a mesma coisa se for limpeza doméstica, igual faz. Bom, está lá no início da nossa discussão. Então, né? Evitar as combinações, as misturinhas, etc., que é o mais grave. E eu vejo o maior problema de escritórios realmente é a questão ergonomia. Mas riscos químicos, físicos, biológicos, eles, a meu ver, na maioria, tá, gente? Eu estou fazendo uma generalização aqui. São desprezíveis na maioria dos escritórios aí. Você falou em questão das impressoras. Mas as tintas da impressora também não seria muito algo se considerar, não? Se tiver exposição, né, Gabi? Porque essas impressoras hoje já de tintas, você vai pegar aquele cartucho, vai colocar, imprimir, vai secar, tranquilo. Então, essa tinta aí é mais uma resina mesmo, polimérica, em que vai ter algum solvente. A gente tende também, espera-se que os fabricantes não coloquem um solvente muito tóxico nele. Hoje, como, por exemplo, essas impressoras tanque, né, iguais, essas que a gente tem aqui no escritório. Então, elas, bom, você vai chegar, vai virar, tranquilo, enche os potinhos e fecha. Ele fica completamente vedado ali. Então, assim, é uma resina, uma base polimérica mesmo. Ele vai ter algum tipo de óleo para a lubrificação do cabeçote da impressora. Mas é uma substância também com baixa pressão de vapor. E também vai ter o solvente. Eu não lembro qual que é o solvente que estão nessas resinas aí. Provavelmente deve ser algum glicol ou alguma coisa. É uma coisa que eu nunca, de curiosidade, peguei para ler qual que era a composição da... Eu sei que é uma resina, os aditivos de pigmentos para dar cor. E, mas assim, não vejo também a exposição, ainda mais que a quantidade utilizada. Por exemplo, a gente coloca ali a tinta preta, né, que sai mais ali. Eu acho que em toda a história dessa impressora aqui, que já tem alguns anos na Analytics, eu comprei duas, dois frasquinhos de 60ml, cada um 120ml. Então, é muito pequeno, né, a quantização. Então, para ter exposição, lembrando, saiu um papel, o papel secou ali, a pessoa pergunta, tranquilo. Então, eu não vejo também como relevante essas exposições lá. Mas é uma curiosidade. Depois a gente pode dar uma olhada aqui, qual que é o solvente dessa tinta? Eu realmente não sei. A gente pega o frasquinho delas ali. Vamos ver se tem fiscrelas. Físico eu acho difícil, mas na embalagem vai falar que tem. Mas provavelmente deve ser algum glicol. Leandro, quando a gente pensa no varejo, na comercialização de produtos químicos principalmente, né, produtos de limpeza em geral. O simples fato, olhado, de armazenar e vender produtos químicos, agrotóxicos e similares, pode gerar uma exposição operacional? Douglas, é aquele negócio. A gente tá, nós já tivemos alguma vivência, já fizemos algumas análises em laboratórios e a gente sempre vê, por exemplo, os fabricantes de padrões, né, que são o mais alto grau de precisão, exatidão que a gente tem dentro de um laboratório de análise. Eles sempre recomendam a validade desses materiais, porque eles também falam que, ah, pode evaporar, por mais que tenha ali, sair pelos poros e evaporar. Você não pode ter isso? Pode. Mas, geralmente, isso é pequeno, até porque você não quer que o seu produto esvazie ao longo do tempo. Quando a gente tá falando de frascos de vidro, etc, tende a ser menor. Lembrando, senhor, você mencionou os agrotóxicos, né, que é assentado, ah, tem um depósito de agrotóxicos e agroquímicos. A tendência é que nesses agrotóxicos, aquele cheiro forte, né, que o pessoal sempre fala, não seja do princípio ativo. A tendência seja do solvente que tá no meio. Porque, de novo, quando eu aplico um agrotóxico, uma lavoura, alguma coisa, eu quero que ele fique na superfície da planta Então, pra que, ou aquele, se ele é um praguecida, ou a praga venha, e o inseticida, né, o inseto venha, ou entra em contato, morra, se for um herbicida, ele fica ali pra dar tempo de interagir. Então, não é uma coisa que vai evaporar rápido. Então, assim, a tendência é que, nesses frascos, esse cheiro forte, às vezes, que tem até dos produtos químicos, seja algum solvente que tá ali dentro. Então, o melhor é utilizar a primeira etapa da higiene ocupacional, que é a antecipação. Saiba o que você tem, o que você tá estocando. A primeira coisa, você já tem que saber disso, primeiro, por compatibilidade química. Então, você tem que montar um depósito de produtos químicos de acordo com compatibilidade química. Então, você tem que saber o que que tá ali. Não é só chegar também e botar essas coisas na prateleira. Então, é importante saber isso e já construir com ventilação pra gente saber. Então, esses casos são complexos? Sim, porque tem uma grande mistura de coisas. Então, é dar uma estudada, pegar aquelas substâncias que podem ter maior pressão de vapor, começar a fazer um estudo antes de começar a pedir análise. E aquela máxima, né? Pedir varredura de solventes nessa daí provavelmente não vai dar nada. E a pessoa vai ficar falando que o laboratório, às vezes, fez a análise errada, porque tem um cheiro forte. Então, não usar. Mas, fazer um estudo realmente. Ah, Leandro, mas aí vão ser um milhão de físps, porque assim, foi o negócio que o seu cliente resolveu entrar. Então, não tem o que fazer, nem reclamar. Foi o negócio que ele quis e ele tem que se tocar. Primeira coisa, ele tem que saber o que que tá ali dentro. Então, a gente realmente tem que saber o que são as composições desses produtos para avaliar os possíveis riscos. Geralmente, os solventes vão ser o maior problema. Mas o cuidado especial que a gente tem que ter nesses ambientes é quando há um acidente, um vazamento, um derramamento desse produto. E aí, a gente tem que saber quais são as medidas que a gente tem que tomar. como que esses trabalhadores têm que estar em termos de EPI para lá. Porque, se você não souber, vão você ter aí alguns EPIs como máscara autônoma, etc., dependendo do que for. Estou exagerando, independente para a maioria dos casos, mas é aquele princípio básico da higiene que você não sabe o que você tem, o que vai ocorrer, proteja ao máximo para que não venha a ter um problema. Então, é bom ter esse cuidado aí porque, geralmente, o que a gente vê, às vezes ocorrem acidentes de derramamentos, vazamentos desses produtos e as pessoas não usam o básico mínimo de proteção sem saber o que foi derramado. Isso é bacana de destacar, principalmente, se a gente voltar para a nossa experiência que é mais de química, laboratório, né? Os galpões que guardam os solventes, por exemplo, às vezes o negócio fica lá parado anos, novo quando você vai ver que está pela metade. Evapora. E no laboratório a gente guarda em geladeira e, mesmo assim, o negócio evapora. Então, esse estudo, entender o que realmente está ali, conformar a sua expressão de vapor, validade, é muito importante. Exatamente. Tanto é que padrão de metais para... Firmatografia, eu vou ficar em 2D, né? Sociotônica, ECP, etc. Tem validade e você pode ver que os que vêm em... A gente costuma ver que tem em ampula para evitar essa... É, mas aqueles que vêm em galão de plástico, né? A validade deles é até menor. Se você for ver a validade. Porque tende a ter uma evaporação e ali geralmente é uma soluçãozinha ácida, né? Então, a maior parte é a água e, mesmo assim, contendo plástico e água, a água tende a evaporar e concentrar aquele negócio e sai da especificação técnica dele. Então, é um negócio para a gente ficar atento, com certeza. Exatamente. E, só para o pessoal não confundir, nesse caso o que evapora é a água, tá? Não, o metal. Então, não tem exposição ao metal. Exatamente. Bem lembrado, né? Vai acontecer o que a gente chama de concentração, né? Então, a gente tinha lá a soluçãozinha falando que era 1, vamos supor. Independente da unidade, era 1. Aí, no final das contas, ela, vamos supor que evaporou metade da água. Aí, a concentração virou 2. E aí, a gente estava fazendo todas as análises pensando que era 1, mas na verdade é 2. Aí, você tem o erro da análise. Obrigado. Exatamente. Agora, um caso que parece praticamente todo mês aqui para a gente é salão de beleza. Nossa! É mesmo, salão é complicado, né, cara? E é aquela coisa, formaldeído foi proibido, né, o uso, mas e aí? Foi ou não foi, né? É... Foi ou não foi. O formaldeído não deveria conter, né? Mas tem algum, tem um percentual ali que ainda é permitido em alguns tipos de produto. Então, tem que ficar de olho aí. Mas eu destacaria acetone. Independente, imagina só um salão de beleza que tá um monte de manicure com vários algodõezinhos molhados em cima da superfície de trabalho. Aquela manicure com a cara nesse algodãozinho o dia inteiro, ar-condicionado. Porque hoje em dia é muito difícil. É estar num lugar que não tem ar-condicionado, porque tá quente pra cada um ambiente fechado. Só recirculando o ar. Então, quando a gente tá com a cara, podemos pensar em, talvez, posições significativas. Por exemplo, acetona. Quando a gente tá falando de manicures, né? Formaldeído. Ficar atento na composição dos produtos, né? Às vezes, colocar acetaldeído pra usar formaldeído, então também ficar atento. Vários primos do formaldeído estão sendo usados. É, estão trocando, né? E até outros produtos que não, em tese, são tóxicos, não são formaldeído, mas depois que são aplicados ou até aplicação de calor, podem gerar formaldeído, né? Então, aí tem que falar, ah, esse produto não tem formaldeído, mas requer, por exemplo, tem que usar alguma temperatura pro negócio fazer efeito, né? Mas é por quê? Aí depois que ela aplica a temperatura, gera formaldeído que dá um efeito no negócio. E aí ele tem exposição a formaldeído, né? Então, salão de beleza, dá uma olhada. Na minha mente vem agora esses aldeídos, no geral. Amônia. Amônia, dependendo do clareamento, né? Isso. E acetona, enfim, talvez seja relevante às exposições. Se tiver muita manicure, tá? Talvez tem uma ali, ou outra, talvez não seja significativa. Mas se tiver muita manicure e às vezes iselas o dia inteiro ali, imagina daqui a trabalho e a ergonomia. Eu acho que é muito importante a ergonomia em salão, porque são muitos trabalhos repetitivos. Então tem que tomar cuidado, o trabalho é muito repetitivo, né? Pensando em formaldeído e essas outras coisas que são utilizadas para tratamento no cabelo, é muito interessante pensar que muitas vezes você coloca o produto, vai lá e passa a chapinha a 300 graus, quebora o cabelo. Não sei se a temperatura exageriu, né? Mas você vai colocar o negócio em alta temperatura. Então vai potencializar a evaporação desses agentes e potencializar o risco também, né? É muito interessante pensar nisso. E na mesma linha da acetona, não sei se vocês sabem, mas muitas das acetonas são acetateatila. Ah, mesmo? Aham. Então é interessante verificar se o negócio tem o nome de acetona, mas se é realmente acetona ou se é acetateatila. Olha, o removedor de esmalte, né? É. Tipo acetona. Tipo acetona. Olha, interessante. Você sabe saber. Ou seja, para atenuar isso, a gente tem alguns removedores de esmalte que são em base oleosa. Eles são menos perigosos assim, né? Exatamente. O acetateatila, eu não lembro o limite dele, mas eu sei que ele não é tão alto não o limite dele. É uns 100 ppm, se não me engano, 200 ppm e tal. Algo assim, considerável. E ele tem uma boa, ele dá uma pressãozinha de vapor considerável também, né? Sim. Exatamente. Legal. Leandro, um outro setor aí é a questão da alimentação. O que a gente pode pensar que aqui é mais comum? Então, restaurantes, machonês, aí fica o risco de limpeza, né? Os produtos desinfetantes, vamos lá. Se eu pensar em alimentação, o principal risco que eu falaria ali era calor. É, calor, então, principalmente fornos, alimentação industrial, né? Você tem aquelas panelas industriais gigantescas ali, liberação de vapor, então calor, pode ser, e são trabalhos com alto, geralmente, uma taxa de metabolismo significativo. O pessoal fica em pé o dia inteiro, mexendo aquele negócio. Paralhamento. É. Ruído. Paralhamento de cozinha, geralmente o bicho pega também. Então, um bocado de olho ali, ruído. E, a meu ver, de riscos químicos, não sei. Boa de afetura, será que te gera alguma coisa? Não, tipo, é, não tem que pensar em fazer óleo mineral nessa análise. É uma visão, né? Óleo vegetal não tem limite, não é diferente do óleo mineral. Assim, em relação a riscos químicos, nesse caso, não vem, assim, nada na minha cabeça, se expor de limpeza, né? Mesma coisa, passa o preceito da nossa primeira discussão aí, né? Cozinha ficaria muito atenta a ruído, calor, né? E alguns particulados, por exemplo, farinha, amido, açúcar. Ah, é verdade. Padaria, né? Padaria, né? Assim, açúcar tem limite no CGH, né? Sucarose. Uhum. E farinha também tem limite. Tem limite. Alguns grãos também. Aveia, cevada, bem verdade. Também depende de situação, né? Você também trabalhando, você vai pegar um pote de açúcar e fica jogando pra cima. Claro. Assim. Mas, por exemplo, o pessoal que faz pizza, né? A farinha. Levantando farinha o tempo inteiro, talvez seja interessante verificar isso. Exato. Ah, no caso aí de fornos, a lenha fica de olho. Fornos também, né? CO2. É muito comum, né? Às vezes dentro da cozinha, o forno. É. Muito fechado, tá? Aquele forno bonito, o cliente veio a cozinhar. Exatamente. Mas, sabe o que é uma coisa que é interessante? Igual essas cozinhas mais industriais, é que arqueiro e guernal, elas são melhores que muita indústria química pesada, porque o pessoal coloca aqueles sistemas de exaustão que, por causa dos vapores, da fumaça ali. E coisa que talvez a gente nem vê em indústrias químicas que usam produtos muito mais tóxicos. Então, assim, tem um quer queira e quer não ali que parece que é intuitivo, né? Do pessoal. Ah, vamos colocar um sistema de exaustão aqui. Tudo bem que ele vai projetado, assim, pra produtos limpo. Pô, mas às vezes tá muito melhor que muita indústria química mesmo aí, que eu vejo. Tipo, cabinho de pintura, que... A sala de preparação de tinta, você vê o pessoal sem nenhum sistema de exaustão, etc. Mas, CO e CO2 é interessante. Principalmente CO, meu ver, nesses cornos além aí. Churrasqueiro, né? Churrasqueiro ficar de olho no CO também, nos HPAs, que pode estar gerando ali no carvão. Então, toda vez que eu vou fazer churrasqueiro agora, eu sempre falo assim. Eu tenho que ficar menos exposto possível. Depois que você estuda de higiene profissional, você põe a carne, sai de perto da churrasqueiro e volta lá a saber. Só quando tiver. É. E, assim, cozinha normal com gás de LP, eu não me preocuparia tanto com CO, a não ser que você tenha alguns queimadores aí fora de regulagem ou tudo isso, geralmente, né? E, por ter esse sistema de exaustão, quer queira ganhar uma troca de ar ali dentro, é grande. Porque esses exaustões ficam direto ali. Então, tendem a diminuir essas concentrações. Igual a gente falou, as farinhas, os grãos e açúcar ali na minha cabeça viria agora. Mas, é bom sempre dar uma estudada aí no que pode ter nessa cozinha para não pegar de surpresa nisso. Nessa mesma linha do forno, tomar cuidado com fogão a lenha, que hoje ficou muito popular, né? Com a cultura mineira, comida mineira, ter fogão a lenha. E aí, se for fechado, também tem a mesma preocupação, né? E um outro caso bacana que chegou aqui para o Analytics ano passado, não sei se vocês vão lembrar, mas era uma situação de um trabalhador que era uma mulher que picava cebola o dia inteiro. E aí, a gente ficou se questionando se tinha ou não exposição a H2S, que se não me engano é o gás que é desprendido aí da cebola, e por isso que faz a gente chorar. Pra chorar, porque ela vira ácido sulfúrico no olho. É, ela em contato com a água, H2S vira o ácido sulfúrico. É verdade, lembrei desse caso agora, a gente teve um estudo mais respiratório aí, a gente não preocupa tanto, né? Sim. Mas lembro desse caso, é mais conforto, né? Também sim, muita cebola, né? Põe cebola. Pois é, nesse caso era um caso especial, porque o rapaz falou comigo que a moça picava cebola o dia inteiro, todo dia, ela não fazia nada além disso. Nossa, que profissãozinha também. Profissão complicada, né? Isso. Aí cabe uma avaliação mais adequada. Deixa eu pegar agora, vamos ver se você sabe essa aqui. Lavanderia. Pô, lavanderia é legal. Então, lavanderia depende, tem algumas lavanderias que usam cloro gasoso, como agente branqueante, então aí ó, a avaliação de cloro é bem relativa, então é muito interessante. Rúido, sem sombra de dúvida, aquela máquina de lavar ali, pelo amor de Deus daquele negócio. Vibração, dependendo de onde que elas vão estar. A plataforma, às vezes, vai estar em cima da plataforma, o cara vai estar vibrando muito ali. Ergonomia, com certeza, porque o cara põe... Acrescentaria e tinturaria. Lavanderia com tinturaria, que eu já vi que o pessoal pega os sacos, tipo 25kg de sal, do corante, etc. Vai misturar, então carrega aí na cabeça e tudo. Então é bem complicado. Então eu falaria isso, deixa eu pensar que é mais sabão. Tem a lavagem a seco, que também não é tão a seco assim, né? Eu não sei. Não. O lavagem a seco usa um pouco de água ainda e usa produtos químicos. O mais comum, o sorvete orgânico mais usado é o perclore e etileno. Certo? Nossa, perclore e etileno em lavanderia. É. Que é um dos mais comuns pra lavagem a seco. Ah, por isso que de vez em quando a gente pega a lavanderia e alguém mede perclore agora, tá fazendo assim, sei lá, todos que eu revisei. Não sabia realmente. Tem perclore e etileno nisso? Exatamente. E algumas dessas lavanderias, cuidado, que algumas que eu sei, porque algumas funcionam por causa da grande demanda de energia, elas tem uma caldeira da boa geração de energia. Então, queima de lenha, então a gente pensa CO, pessoal que tá lá, é... A gente pensa alguns ácidos, né? Que podem ser liberados, material particular que sai dali também. E pra limpeza de carro? Pô, tem um tal do Solopan que direto vem as perguntas do tal do Solopan e do shampoo, né? Eu sei que tem HCL pra caramba nesse negócio. Tem clorido de hidrogênio ou ácido clorídrico aí, dizem que tem muito, né? Ele libera bastante. O pior é a pré-mistura, né? Quando o pessoal tem que fazer a pré-mistura, parece que esse detergente, esse shampoo, o pessoal tem que preparar antes, que aí coloca naquela bombona e tem que ver que aquele negócio só gerando espuma. É. Então, o HCL aí, aí é crítico, o valor teto, né? O HCL é altamente irritante. Então, de cabeça, esse aí já vem direto. Ruído. Sim. Tem ácidos florídricos assim. Sempre tem algum ácido também. Sim, da limpeza. Tem que ficar com as ácidos que tem. E ácido florídrico, a gente sabe, no laboratório, cuidado, pelo amor de Deus, com esse negócio, porque isso entra na pele e detona o osso. Dizem que é, eu nunca tive, mas dizem que é uma das piores dores que existem na face da terra, que não causa queimadura grave, mas na hora que começa a entrar no osso ali, que é uma dor interna que... Não tem o que fazer. Parece que tem que botar a mão de molho, né? Tem um tampamento assim, sem intoxicação, você vai pro hospital, você põe a mão de molho numa solução lá, que dói, dói até a alma. É um dos piores ácidos mesmo. Mas eu acho que do solupan, acho que você confundiu o nome, o solupan mesmo é hidróxido sódio. Os detergentes, em geral, eles são de base ácida mesmo, aí a gente tem ácido florídrico, florídrico. Mas o solupan é detergente, não? Não, intercápico, não. Ah, a verdade é de tanto quanto os que aparecem. É bom o gás. Intercápico, pode ser um desses aí. Mas hidróxido sódio, bem sinceramente com vocês, eu não veria muito risco. Eu acho que o maior risco é se aquele negócio estiver sendo pulverizado. É, mas ele vai estar em espinho, vai estar altamente denso, não vai gerar. Pode medir, mas eu acho que dificilmente vai dar alguma coisa. Então, é aquela máxima de higiene ocupacional, você está com dúvida média. Se você tem certeza, você não precisa medir, né? Mesmo esses casos mais informais, onde o cara vai lavar o carro com a manguerona, de spray, que ela faz aquela névoa de água e... eu não sei. Então, faz uma medição e vê como é que dá a produção hidróxido sódio, com certeza. Um limite teto também, 2 miligramas por metro cubo. É, mas esses ácidos são bem graves e tipo, tanto de novo, proteção na pele e para os agentes químicos. Porque entra muito contato e aí, o que eu acho que é o maior erro que eu vejo, o pessoal vai com roupinha de algodão e aí fica em contato com essa substância o dia inteiro. Então, a absorção pela pele ali é absurda. E aí, a gente falando de, por exemplo, ácido fluorídrico, se você está vendo aqui ou escutando, dá um Google ali, que é intoxicação ou queimaduras com ácido fluorídrico e põe nos fotos. Vocês vão ver as coisas horripilantes que vocês vão ver, as coisas mais... Ou você vai só acreditar e precisa ver as suas imagens. Cuidado com a proteção. Mesmo em baixas concentrações, tá? Então, tome cuidado. Ácido fluorídrico é terrível. Ácido fluorídrico é terrível mesmo. E o pessoal tem a falsa impressão porque ele, na verdade, é um ácido fraco. Comparado com o HCl, em termos de pH, corrosão, o problema é que a gente tem que pensar o dano que ele vai causar na pessoa. Então, ele destrói tecido. Tanto é, né? Voltando às séries do Breaking Bad lá, né, cara? A galera dissolve o pessoal com ácido fluorídrico lá porque destrói tecido, destrói osso, destrói tudo. E não é por causa de corrosi... Corrosi... Ah, é só a novidade. Corrosi, é isso aí, é isso aí. Então, é bem complicado. O ácido fluorídrico é muito cuidado. E corrói até vidro, gente. É bem complicado. Tem que usar borbora em plástico específico, porque até o vidro é corrói. É, eu uso ácido fluorídrico, ácido fluorídrico, né? É, exatamente. Quando eu penso em carro também, a gente tem que pensar naquela limpeza interna que acontece, né? Limpeza dos estofados, que muitas vezes é feita a seco, com alguns sorbentes sorbênicos também, e ficar de olho nisso. A composição, é muito difícil falar exatamente quais são os agentes, mas... Observem isso também. Não é só por fora que a gente limpa o carro. É, sim. Ninguém vai me ajudando, não. Leandro, outro ponto aí são as escolas, né? Principalmente os professores, né? Tem o quadro de giz, tem o quadro branco. Será que é um pouco relevante essa exposição? Ainda mais lembrando que o professor não trabalha só aquela... Cinquenta meses de uma aula no movimento. As exposição, se a gente for considerar, né? As exposição... Acho que ali, gente, tem um grave problema de ergonomia. Você trabalha bem o dia inteiro. É bem pesado, né? Eu não sei se alguém ia ter curiosidade de medir ruído. São tchau. A exposição ao leito do professor, cara. E ser o médio ali vai ser complicado. Eu tenho receio de que as exposições desses professores deem acima do limite da exposição ao leito. Nunca vi um trabalho. Se alguém aqui já fez na escola... Mas acho que um professor não ia ficar triste de ter que trabalhar com um presentador de ouvido com os alunos. A gente ficaria até mais feliz. É, sim. Mas, assim, é uma questão que eu... Eu tenho uma suspeita que pode dar acima de 85 decibeles pra oito horas de trabalho. Lembrando que, às vezes, esses professores dão doze horas de aula ao dia. Então, é uma carreira muito maçante, né? Muito pesada. Porque esse tal é o pó do giz. O giz é sulfato de cálcio. Irritação, né? Irritação... Acho que se você for medir ali, a exposição é muito pequena. Acho que é irrelevante. Você tá usando agora um quadro branco, com pincel também. As tintas ali são resinas com alguns solventes. A quantidade ali é ínfima, né? Então, também não gera exposição. Mas, eu seriamente me preocuparia com o ruído, cara. Eu queria ver um... Eu queria ver um estudo. Se alguém tiver, me manda aí. Eu tenho receio disso aí. Será que como é que é essa exposição ao ruído, né? Vocês viram mais alguma coisa? Quando a gente pensa em voz, né? Para o ruído inteiro, isso tem que considerar também ou não? Sim. Isso é um trabalho de ergonomia também, né? Então, um trabalho... Acho que seria interessante algum trabalho de... A gente deveria ter um programa de conservação. Bota em programa de conservação auditiva. Um programa de conservação de voz, né? Um trabalho falando de óleo. Acho que seria muito interessante para professores. Com certeza. Deve ter. Só que acho que é bem... As pessoas vão elevar da série, né? É complicado. Mas vocês acharam mais alguma coisa? Não, não. Difícil. A exposição realmente não tem algo químico assim que está a exposição. Não sei se é professor de laboratório de química, mas aí... Espera, assim, tenha os sistemas de exaustão. Se os laboratórios sejam bem preparados. E as exposições sejam assim. Então, esse professor não vai ficar o tempo inteiro dando aula de laboratório. Vai ser esporádico. Então, é aquele princípio. Protege os sistemas de exaustão. E se precisar, se for substâncias. Um laboratório de escola. Você não vai ter nada muito tóxico também. Ainda mais ensino médio. Se a gente estiver pensando em faculdade. Aí pode ter algumas coisinhas mais pesadas. Mas... A gente parte pelos poucos que são profissionais treinados. Que sabem que se precisar usar alguma máscara. Alguma coisa assim. E eles vão utilizar também. Exatamente. E quando a gente pensa em carpintaria. Porque aí a gente tem poeira de madeira, solventes, colas, né? Aí a gente... Poeira de madeira é o principal, né? A gente tem que estar nas carpintarias. Mas risco de acidente é... Nem preciso falar, né? Então, é o que mais ocorre ali. Mas... O que mais me preocupa na carpintaria. Em termos de produtos químicos. É a poeira de madeira. E na instalação dos móveis. Que aí o pessoal não entende o que eles estão fazendo. Vem com uma garrafa pet. Com um furinho na ponta. Com algum tipo de solvente, tíner ou alguma coisa. Para limpar resíduo de cola. Então, isso aí costuma ser muito crítico mesmo. E o que é o pior? Ninguém aguenta o cheiro do negócio. Então, o que o povo faz? Taca o cara dentro do lugar. Fecha a porta. Fecha a janela. E deixa o cara lá, entendeu? Então, assim... É muito sério isso. A questão de exporção a produtos químicos. Então, tem que ser utilizado por pessoas treinadas. Não dá para ser qualquer pessoa. Então, eu me preocupo muito realmente com essas posições. Ao tíner. Ou solvente que eles usam para limpeza de cola. A cola que é utilizada ali. É pontual. E tem alguns solventes, sim. A gente tem que ver se ela é significativa. Vai depender bastante da quantidade que eles usam. Do sistema de exaustão que tem. E a questão das tintas, né? Então, as tintas que às vezes são utilizadas também. Movelaria e etc. É importante também. E tem o caso do MDF também, né? Que tem o disco de formaldeído. Isso. E se tiver estoque, né? De formaldeído. As pessoas que estão falando de estoque. De formaldeído. É. De formaldeído. De formaldeído. De formaldeído. É. Exatamente. E aí, lembrando que formaldeído é cancerígena, né? Então, assim. A gente pensa. Eu pensaria nesses principais ricos aí. Isso. E quando você pensa agora assim. Daqui já é com o Brasil. Um país benitorâneo. Manutenção portuária. Então, manutenção de navios. Do próprio porto. Do outro. Cara, é. Navio solda. Então, tem solda para dar com força nesses lugares. Então, solda é muito importante. Então, verificar quais tipos de eletrodos são utilizados. Tipos de solda ali. Para a gente ver quais são os rumos gerados. Os gases que podem ser gerados. Às vezes for certo solda. Tintas também, né? Então, identificar os solventes das tintas que estão ali. Aí entram os fiscos, fiscos. Ruído, com certeza. Egonomia. Vibração. Calor. Sim. Ah, dos fiscos a gente tem combustível também, né? Combustível. Quase deve ser. E em alguns casos a gente tem asbestos também, né? Forros dos cascos. Exatamente. Porque principalmente se for navio mais antigo, né? Isso. E se a gente estiver falando de... Você falou de porto, mas vamos pensar em barcos menores. Que são fibra de vidro, etc. A cola. Então, tem a composição da cola. Quais são os solventes que são utilizados. E a própria fibra de vidro também. Que é muito utilizada até hoje para fazer o casco desses barcos menores, né? Então, qualquer lixamento, uma tensão dele vai ter esse possível risco. Exatamente. Eu queria falar um tipo de indústria aqui. Que ela é bem complexa. E eu vejo uma preocupação extrema em fazer medições para esse tipo de indústria. Que é a indústria de coleta de resíduos. Tratamento de resíduos. Que nesses casos, gente, não tem o que medir na maioria das vezes. Porque até você medir e ter o resultado, o resíduo já mudou. Então, o principal que vocês tem que ter, quem está nesse tipo de indústria, é saber o que está chegando. Você tem que saber o que vocês estão coletando. E, dependendo do que for, é proteger. Não é medir. Higiene ocupacional, não é fazer medição. Então, o grande conselho que eu quero dar nesse podcast de tudo que a gente está falando aqui. É, pare de fazer medição e comece a fazer higiene ocupacional. Essa é a dica. Então, se você tem algo que você não sabe o que é, proteja e não deixe o cara ficar exposto. Ou, sim, a exposição tem que ser insignificante. Porque pode ser muito grave. Ah, Leandro, mas isso é caro, não tem como fazer, meu dono não vai querer fazer. Você escolheu o seu ramo de negócio. São características desse ramo. Você não pode deixar alguém abrir uma bombona para tratar um resíduo. Mas fora você não tem a menor ideia do que está ali dentro. Então, esses resíduos têm que ser classificados e tem que vir com uma identificação deles para você. E não é fazer medição. Às vezes você pode igual a gente, essa semana passada, eu falei sobre tubos colorimentos. Às vezes usar esses métodos de amostragem instantâneos para ter uma prévia desses resultados. Se você sabe a concentração. Porque não vai dar tempo de você coletar essa amostra e mandar para o laboratório receber. Até lá, já tratou. Então, façam higiene ocupacional e parem de fazer medição. Essa é a melhor coisa que eu tenho que falar para vocês. Porque eu vejo demais isso, a preocupação em medir, 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 medir. A gente discutiu vários riscos aqui que às vezes são insignificantes. Sim. Não precisa fazer medição. E às vezes são indústrias que têm essa característica de às vezes ter exposições críticas igual a exposição ao pessoal que trabalha com resíduos. A gente pode falar resíduos químicos, resíduos agrotóxicos, etc. Protege. É isso que tem que fazer. Você já sabe uma prévia do que está vindo. Então, no caso de resíduos químicos, deveria agrotóxicos. Com certeza você vai ter essa embalagem, etc. Então, é proteger gente. Não tem remediação não. Então, é isso que eu queria falar aqui. Esse tipo de indústria que é muito comum ter exposições e às vezes ela se subjugar. Ou às vezes as pessoas tendem a fazer uma famosa varredura de solvente nessa brincadeira. Sim. Vai não dar nada. E às vezes ela achar que está protegendo o trabalhador. Mas não está não. Porque não está protegendo, não está até nada. Porque às vezes vai ver lá, não deu nada na varredura. Ah cara, você não precisa fazer nada aqui. Não precisa fazer nada também. É. E não tem nem como fugir. Porque se é uma indústria que trata resíduos, não sabe qual é o resíduo que ela vai trabalhar, como é que ela está tratando, né? Então, se você deparar com os seus passos, faça essa pergunta. Porque tem a verdade aí. Exatamente. A gente tem mais alguns casos ainda. Não dá uma correntinha para não ficar muito louco também o projeto. Tá. Foça 7. Quem faz limpeza. Nossa. O maior risco é cair lá dentro. Que louco. 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 Você lembra há vírus, bactérias. Tá ali. Cara, em exercícios químicos. Erronomo, com certeza. Nunca vi ninguém fazendo shelter. Graças a Deus. De químicos, gás mas são os comuns. Certo? Porque é metade. O metade. É a metade. Ou assocate simples. Então, pode ser dependentes. Qual uma fossa bem cabulosa. E pode ter a explosão. Simples. Não entrar lá dentro, por favor. Eu vou entrar sem respirar. E aí a questão de quer que ele quer não, isso é quase um espaço confinado, não sei lá, H2S? H2S, exatamente, são os principais riscos da fossa séptica dessa caixa de gordura e tal, é um trabalho muito comum, mas tem uns riscos que ninguém espera que tenha. Exatamente, mas esse aí a gente pode passar bem mais rápido por ele que ele fez. Leandro, a gente tem uma questão que acho que muito pouca gente pensa que são os ateliês de arte. Os ateliês de arte tem pintura, esculturas, e vira e mexe a gente vê aí na mídia algum acidente, alguém que ficou doente, alguém que morreu por intoxicação, de artistas né, e aí fica famoso e morreu. Se a gente pegar... Mas esse é muito engraçado, esse é engraçado. É que muitas dessas contaminações são por causa de pintura, das pinturas da tinta ser metade, antigamente tinha muito, a pessoa pintava, molhava na boca, pintava de novo e fazia isso. Então é uma contaminação muito comum. É, e se a gente pegar, acho que os grandes pintores, né, o brasileiro... Portinari? Acho que foi o Portinari que morreu intoxicado com... Não sei se foi a causa final da morte, mas ele tinha uma intoxicação com metal e algum, acho que não sei se foi algum desses mega pintores aí europeus. É o Van Gogh. O Van Gogh, né, pintou também. O Van Gogh ele era meio doidão, né, aí ele tinha vários problemas psicológicos, ele acreditava que a cor amarela estava associada à felicidade. E aí, no surto dele, ele comia tinta amarela. Tinta amarela naquela época era um metal, cromo talvez. Cromo, chungo também, o sulfato de chungo eu acho que era amarelo também. E aí, morreu. É, então assim, aí ateliê, principalmente mexendo com tinta, a minha maior preocupação seria isso que eu vou levar, não molhe em um pincel com saliva, porém na boca, mas absorção com pele, também, ter contato pele com esses solventes. Tive a argila dos formos também, né, então? Sim, a argila, que aí dependendo, aí eu não me preocuparei muito de, ah, e sílica, não sei lá, a argila já vai chegar ali molhada, vai ter cuidado para não, os formos, né, o CO, liberação ali é importante. Mas eu acho que os casos mais clássicos, né, são de, por causa da tinta, né, principalmente os pigmentos metálicos que são utilizados aí para pintar tinta em alguns absorvidos pela pele ou por ingestão também, que esses artistas fazem, porque o pessoal é bem doido. É, tomar cuidado também com a atividade de escultura, né, às vezes esculturas em mármore, saber qual que é a fonte mineral que você está trabalhando, quais são os riscos associados. No final do ano passado teve uma notícia, ficou bem famosa, estava até na BBC, de uma artista que se intoxicou num trabalho que ela estava fazendo com conchas de mexilhão. Então, mesmo que ela tenha tido cuidado, e talvez não viu risco em conchas de mexilhão, essas conchas, o mexilhão, ele tem a característica de absorver metais pesados na concha. E aí, ela teve uma contaminação por chum, porque esses mexilhões estavam com metais pesados na concha, e ela trabalhou com isso ao longo de 15 anos nessa hora, e aí ela teve essa intoxicação por chum. É, nesse caso você falou de mármores, granitos, minerais, né, se estiver usando lixamento, que aí é sílica, tem que ficar de olho nesses, silicose e tudo aí, é importante. Um caso que vai ser pra gente também, esses tempos atrás, foi de um aviário, né? É mesmo? Tantas de galinha, e aí, o que fazer? Uma coisa que eu descobri, o pessoal usa formaldeído, né, coloca solução de formaldeído lá, pra que queira mesmo. Desinfecção do ambiente. É, bota no canto, né, ou espalha na cama de frango lá, né, que eles colocam. O que eu vi, todo o material que tava entrando e sai do aviário, que tem que ser desintoxicado numa sala com formaldeído. E aí, não é, é o formaldeído mistrado com metanol, que eles colocavam meio que num vasilhame, e aquecia até ele evaporar todo, deixava lá na sala um tempo, e pra desinfectar o gás, o gás desinfectar o ambiente, e aí liberar o ambiente. Nossa, aí, já tá metanol formando aí os casos, né? Fiquei presionado, porque é muito tóxico. É muito tóxico, e às vezes, é o exemplo que eu dei na cozinha, duvido que a maioria dos aviários vão ter o preparo que o anuzinho tem, né, pra essas posições, né, mas aí, aí eu me preocuparia também com o risco biológico desses ambientes, né. O químico aí, tem que estudar cada processo, mas aí a gente já viu forma de metanol, o risco biológico, às vezes doenças aí desses frangos, etc. Algo particular, porque pode ser uma poeira mais incômoda aí, mas é isso. Amônia, te falar que a gente fez esse teste de amônia e deu. Deu, deu amônia. Deu amônia. É isso que eu tava tentando lembrar se tinha dado ou não. Deu amônia nesse teste, então assim, dependendo da quantidade de animais que tem no local, é amônia, os digestos dela já... Eu lembro que a gente fez H2N também, não foi significativo. Mas aí depende da situação. A gente deu uma estudada também. Na suínio, cultura, é muito comum ter dióxido de enxofre. No... Legal. É isso. Mas no aviário não, né. Acho que é um tipo de... De férias, né. De férias animal. É, mas amônia, eu lembro que deu alguma coisa, mas lembrando, se ele também foi um estudo pontual, né, a gente fez nenhum estudo estatístico, A gente tá falando experiência de um trabalho que a gente fez aqui com um cliente. Então, o que é que é... Pra gente falar que esse risco tá presente nesse tipo de indústria, o que é que é mais amostragens e... Mais estudos mais aprofundados, tá. Mas dá uma dica aí pra você, às vezes, pensar se existe ou não existe. E, acho que terminar aqui, é com a manutenção de baterias. Claro. Isso aí também é muito... Isso aí é muito perigoso, né. É, manutenção de baterias e aqui é o recado que eu... Minha mãe até me contou semana passada que o nosso vizinho faleceu. Por causa... E ele morava assim, de baixo da minha casa, ele tinha uma lojinha aqui de fazer manutenção de bateria. Eu lembro quando criança, eu ia muito lá e tal. Ele era um cara muito gente gordo. A gente brincava lá e, assim, pra mim é marcado ainda. Tipo, um teto preto, assim, do negócio. E, assim, ele... Segundo lá, o pessoal tá falando, ninguém abriu muito, mas parece que ele tava com câncer. Mas, com certeza, ele tinha saturnismo devido à exposição a chumbo. Eu vi, quando eu vi ele andando na rua, eu fui conversar com ele e tal. Ele... Clássico, assim, eu não sou médico nem nada, mas você via, assim, Característica da doença do saturnismo devido à intoxicação a chumbo, era claro o que ele tinha pra mim. Então, assim, chumbo é muito, muito clássico. E aço sulfúrico, principalmente, assim, manutenção de bateria, tem que ter muito cuidado. É muito... É um ambiente extremamente agressivo, extremamente insalubre. Então, assim, tome muito cuidado. E eu vi o pessoal mexendo com bateria sem a menor preocupação nisso. Me incomoda. Dá mal rolar, hein? É chumbo e... Chumbo e aço sulfúrico. Muito, muito relativo. Só que um interessante pra gente finalizar. Exato. Eu vi um estudo que... Por que a gente falou de chumbo? E aí, ringue de treinamento de tiro. Por causa da tinta de...? Por causa da pólvora. Por causa da pólvora. Contendo chumbo, muita contaminação por ingestão, por pele. Teve um estudo no Congresso da AIA de dois anos atrás. A ringue... Não sei se é ringue que a gente fala. É ringue mesmo. Tiro. É... Estande de tiro. Estande de tiro. Estande de tiro. Estande de tiro de treinamento do exército americano. Então, a quantidade de chumbo... E até eles mediram. Porque quando você dá o tiro, a temperatura é mais alta. E o chumbo possui uma baixa temperatura de indução. Então, quando o pau quebra, o pessoal tem as posições, as chumbo ali são bem relevantes. Tanto é que a gente tem... Ah, não sabia que pólvora tem chumbo. Por que você fala quando o pessoal fala... Ah, o cara vai levar chumbo hoje. É isso aí por causa da composição da pólvora. Que contém chumbo. Entendeu? Sim. Depois tudo fez sentido para mim. Depois tudo fez sentido para mim. Eu achei engraçado isso. No dia que eu vi essa palestra... Então, esses estande de tiro, de treinamento... É... Podem sim conter... Levar as posições a chumbo. Então, se a pessoa está treinando, ficando muito tempo ali. Então, a depósito está na mão também. Então, eles fizeram um estudo com... Com swipes, né? Com... Passar na mão dos atiradores. E deu uma boa concentração de chumbo. E olha que o método... Nem era um método totalmente... De verdade, etc. Não. Bancadas... Aí eles fizeram. Deu muito chumbo em superfície. E medição respiratória também... Foi interessante. Então, estande de tiro aí... Chumbo pode ser um negócio que pega também. Ah, bacana. Para quem ainda duvida que tenha chumbo e outros metais... É só pensar no teste de balística, né? Vocês já ouviram falar do teste de balística? Como que você sabe que é alguém que deu um tiro? É da pólvora, né? É da pólvora na mão. A balística que eles fazem na mão. Passam o swipe também e eles detectam alguns metais e pólvora. Ah, legal. Só que é só pólvora. Não, tem os metais também. Não sabia, não. Interessante. É. E é exatamente isso. Imagina alguém atirando o dia inteiro. Você pega treinamento de exército, policial... Então, às vezes fica o óleo e óleo ali tirando, né? Sim. Uma exposição não usual que a gente está tendo hoje... Isso. Só para a gente fechar. Vamos lá. É o pessoal que está realizando com o petróleo nas praias. Isso. É. Bom, pode... Fala aí, né? Pode falar. Então, o pessoal está removendo o petróleo, né? Que está contaminando as praias, principalmente no Nordeste. Eu acho que já chegou aqui do... Mais para baixo aqui, onde a gente está no Sudeste. É... E muitas vezes sem nenhuma proteção, sem nenhuma orientação técnica. E, às vezes, usando a falsa impressão de que está usando uma EPI que vai proteger. Então, a gente fez aquela campanha, né? Para tentar arrecadar EPIs, etc. Então, a gente mandou algumas luvas nitrílicas lá para Maceió. Então, o Rodrigo atuou com o Megacarol, né? Sua esposa. Família dela de lá. Então, quem ajudou a gente, pessoas aí, me trouxe em contato com a Secretaria de Meio Ambiente lá do estado. E eles estavam me falando. Eu tive uma reunião com eles ontem. Eles me ligaram. E muitos voluntários, às vezes, estavam indo para o luva de procedimento cirúrgico, de látex, para tirar isso. Então, a gente deixa um recado. Talvez você já está assistindo esse podcast. Eu vou ouvindo ele bem depois de descontaminar as brazes. Mas, não deixe isso acontecer, pessoal. Tem que estar calçado, bota, calça. E, se tiver até preocupação, contato com outras partes do corpo, não utilizar nenhum tipo de solvente, né? O ideal foi, como a gente não sabe qual é a composição desse material, então, é aquele princípio da proteção. Então, calçar uma luva vinílica ou nitrílica e botar aquela luva de látex grandona, de borracha, por cima, para a gente evitar a proteção. Então, nas partes que podem se contaminar, passar um creme de proteção de óleo e graxa, que ele é óleo repelente. Então, fica fácil a remoção depois, para a gente tentar evitar isso, né? Então, se esse podcast quer chegar a tempo ainda de alguém que estiver trabalhando com isso, infelizmente isso aconteceu no Brasil, tomem cuidado. Devido à característica daquele material, a gente acredita que não libera muitos vapores, né? É um material bem mais pesado, mas ele pode ter hidrocarbonetos polinucleados, assaltamente cancerígenos, pode ter os assaltentos que a gente chama ali, né? Que estão o betume, etc. E pela característica, a gente acredita, né? Pelo que a gente deu uma lida, pesquisou aqui, eu conversei com pessoas da Petrobras também, é um material de óleo mais pesado, mais denso. Então, aqueles compostos mais volátiles já foram embora, né? Então, assim, proteção respiratória nesse momento parece não ser um problema, mas é a absorção pela pele mesmo, o pessoal tem que tomar muito cuidado também. Mas justamente por ser um material mais pesado das frações inferiores da destilação do petróleo, a gente pode ter alguns metais como chumbo, enxofre, então que podem ser absorvidos pela pele, né? Nique ou vanágio é bem comum em até mercúrio, né? Depende da região de extração ali do petróleo, então tomem muito cuidado, pessoal. Exatamente. Então, a gente tentou dar uma geral, porque assim, tem inúmeros os casos que vão ter, a gente pode ficar, sei lá, 5 horas falando caso, casos, situações, situações determinadas. A gente teve mais alguns aqui, só que... Acho que por hoje... A gente vai fazer uma parte 2 depois, por acaso. Mas assim, aqui são só alguns parâmetros pra ter uma ideia e se não substituir uma boa variação de risco no local. É, isso aqui, lembrando, pessoal, isso aqui é um bate-papo entre 4 pessoas que gostam da área e que são químicos e estão pra tentar ajudar vocês. Nada igual o Rodrigo falou, substitui o julgamento profissional de vocês de campo, tá? Então, a gente passou um pouquinho da nossa experiência, o que a gente vê aqui na Analytics, mas isso aí nem sempre é a verdade final. Um bom trabalho de higiene ocupacional requer avaliação de riscos em campo, entendimento e no que vocês precisarem pra gente ajudar. Conta com a nossa equipe conosco aqui. E... Era isso que eu acho que a gente tinha pra hoje, eu espero que tenha ajudado a turma aí. Eu vou deixar se falar o René, porque eu não vou roubar hoje. Não, tem muita coisa que eu falar ainda tem aqui. Ah, é? Siga a gente no YouTube, siga a gente também em todas as redes sociais, Facebook, Instagram... Spotify, Deezer... Ou Apple também, né? É, Apple também. Sim. E essa semana também chegou um lançamento muito interessante aqui que tem que estar escutando e já deve estar lançado também, né? É, não sei porque exatamente hoje eu estou indo pra uma rodada de viagens aí que eu vou ficar uma semana e pouco fora, né? Então talvez esse podcast já... Quem vai ouvir vai dar tempo ainda que meu livro finalmente tá pronto. Então sempre uma pergunta de resposta sobre agentes químicos pra higiene ocupacional. Essa nós vamos lançar no início aí de novembro, lá pra provavelmente segunda quinzena de novembro aí. Nós já vamos estar distribuindo o livro. Então se você tem interesse, vai lá no meu Instagram, que eu acho que vai ser a principal plataforma de venda do livro. Então... Leandro Magalhães, procura lá no... Higiene ocupacional, aí vocês vão ver lá. Já aparece. Já aparece. É, e se você gostou desse podcast, a gente tá sentando sugestões aí de outros trabalhos não usuais pra gente fazer a parte 2, tá? Tá de perto. Entendeu bastante assunto e acho que é bem bacana. E outras sugestões de temas também, a gente tá sempre aberto. Inclusive eu creio que no próximo podcast a gente vai estar atendendo aí uma solicitação que foi feita. Então... Oh, que legal! A parte! Show de bola! Então ficamos aqui, pessoal. Até o próximo podcast. Pode falar. Respirando bem por aí. Tchau! Tchau!